Sobre esse assunto, e a gente vai detalhar a partir de agora também, então, para você, por exemplo, que é MEI, que está acompanhando o Cidade Alerta e ainda não sabe como é que eu posso me beneficiar dessa medida, a gente recebe aqui no estúdio do Cidade Alerta Alagoas o secretário do Desenvolvimento Econômico e Turismo do Estado, o secretário Rafael Brito. Secretário, boa noite, bem-vindo aqui ao Cidade Alerta Alagoas. A gente acompanhou exatamente aí que o governo fez um esforço tremendo para, dentro do que podia, e até um pouco, acho que foi até o limite disso, tentar atender o pleito desses empresários, porque não tenho dúvida alguma que quando o governador Renan Filho tomou a medida no último domingo de ter mais restrições, isso doeu de certa forma nele, porque ele sabe que muitos empresários foram impactados com essa medida, mas também não poderia ser de outra forma, né, secretário? Boa noite. Boa noite, Edson. Realmente, esse é um momento muito difícil, né, de toda a humanidade. Nenhum governante, sem dúvida, quer tomar medidas de restrição econômica, muito pelo contrário, mas, por outro lado, a situação sanitária do mundo hoje exige que esse tipo de situação seja tomada. E entendendo a necessidade de ajuda a esse segmento, que é muito importante para a nossa economia, é uma cadeia que está muito ligada ao turismo, que vem crescendo muito nesses últimos tempos em Alagoas, o governador Renan Filho tomou essa medida, que é muito importante, como você bem falou, e os empresários falaram aí em vídeo agora há pouco, é uma medida, inclusive, acima do que eles estavam esperando. Nós separamos aqui, ponto a ponto, até para esclarecer quem está nos acompanhando, quais são essas medidas, aí o secretário vai nos ajudar a entender cada uma delas. Então, vamos colocar aqui na tela, secretário, o senhor pode virar um pouquinho para a gente acompanhar aí, ó, o pacote do governo do estado. Agora, são 100 milhões, esse pacote ao todo são 100 milhões, 55 milhões em isenções de taxas e impostos e 45 milhões em linhas de crédito. Segundo economistas, mais de 15 mil empresas e meses serão beneficiados com essa medida. E aí, a gente tem a próxima cartela para a gente detalhar, começar falando das isenções de taxas e impostos. E aí, nós temos aqui, extinção dos pagamentos da substituição tributária para aquisição de alimentos. Eu queria que o senhor comentasse exatamente porque isso aqui não é só algo provisório, é algo que será definitivo, é isso? Esse é um pleito antigo da categoria dos bares, restaurantes, que é a substituição tributária na aquisição de insumos para a produção. Essa não é uma medida só para a pandemia, o governador determinou que essa medida ficasse para sempre, essa é uma renúncia fiscal de aproximadamente, só ela, de 14 milhões de reais por ano, mas que impacta, Edson, só para você ter uma ideia, entre 3% a 4% do custo de mercadorias de um supermercado ou de um restaurante ou de um bar. Então, é muito significativo para quem tem uma lucratividade mensal, no caso, de aproximadamente 15%, 12%. Então, essa é uma ajuda muito grande que o Estado está dando, é um pleito muito antigo da categoria e, nesse momento de pandemia, era muito importante que a gente atendesse. Aí, o exemplo, na prática, por exemplo, se o proprietário do bar, do restaurante, ao invés de comprar de um fornecedor de outro Estado e comprar de um fornecedor daqui, alimentos, ele não vai pagar esse tributo, é isso? Não, essa é uma medida que também ajuda o segmento atacadista em Alagoas, porque só quem vai ter como passar esse benefício para o comprador local é o segmento atacadista que está em Alagoas. Então, isso também é um diferencial competitivo, cria uma reserva dentro do nosso Estado para que a economia continue girando e o recurso continue girando aqui dentro. Isso é importante, né? Tem dois, dois, um caminho de duas, duas vias, né? Isenção do ICMS do Simples Nacional, de março a junho de 2021, e isenção do ICMS de energia elétrica, de março a junho de 2021. Então, para as empresas, especificamente para as empresas, bares e restaurantes, essa medida é destinada, é isso? Isso. A isenção do ICMS de energia elétrica precisa ser aprovada no CONFAES. A Alagoas já fez essa proposta, está aguardando a resposta do CONFAES, que é o Conselho de Secretários de Fazenda do país, mas caso isso não seja possível no CONFAES, o secretário Jorge Santoro já viabilizou uma outra saída que beneficiará esses empreendedores da mesma forma. A mesma coisa do ICMS do Simples também? Não, o Simples já está resolvido. Esse aí já passou no Conselho do Simples Nacional, e nesse caso, é bem diferente do caso anterior, ele não deixa de pagar o Simples e paga após a pandemia. Esse é isenção mesmo do período de março a junho deste ano. Então, de março a junho deste ano, o empreendedor não pagará ICMS. Isso é importante também. Suspensão do pagamento dos parcelamentos de ICMS de março a junho. Então, de repente, o seu empreendedor já tem um parcelamento em andamento. 70% das empresas têm parcelamento. Então, assim, atingiu um grande número de empresas, né, secretário? Então, quer dizer, as parcelas vencidas em março, abril, maio e junho, elas não precisam ser pagas nesses meses. Não precisam. Elas são empurradas, vamos dizer assim também. Exatamente. O prazo é dilatado, empurrado para frente e ele passa esses meses. Não acumula também. Não, não acumula também. Ótimo. Dois novos programas de recuperação fiscal, Profis, e aí eu queria que o senhor explicasse, porque um é para quem é o contribuinte em geral e o outro é especificamente para quem faz parte do Simples, né? Esse é para quem ainda está com débitos com o Estado e precisa, digamos assim, de uma certidão negativa. Então, ele vai ter uma maneira diferenciada de pagamento, com juros subsidiados e também com um prazo que, se eu não me engano, será de 100 meses para pagar. Então, é uma forma também daquele que, nesse momento, quer colocar a sua vida fiscal em dia com o Estado de Alagoas. Teve só um detalhezinho aí, Edson, que é a isenção do IPVA dos automóveis. Exatamente. A gente acabou, eu acabei pulando, não li. Isenção do IPVA para os automóveis das empresas de bares e restaurantes, especificamente. Exatamente. Para bares e restaurantes que têm automóveis, né, que trabalham carregando, levando coisas. Isso é referente ao ano todo. É o IPVA do ano. Não é proporcional, não. Não, é o IPVA anual. Isso é importante também. Agora, a gente tem uma outra, outra cartela aqui que a gente vai mostrar exatamente em relação aos empréstimos. E aí, eu queria que o senhor explicasse porque todos esses empréstimos, todas essas linhas serão oferecidas pela Desenvolve, que é a agência de fomento aqui do Estado, né? Isso. E aí, a gente começa falando dos MEIs. A gente sabe que muitas pessoas se cadastraram no MEI, hoje tem pequenos negócios que não tem um faturamento muito alto, então não se enquadram no Simples Nacional, não são empresas de pequeno porte, mas são MEIs. E aí, eles também serão beneficiados, né? Sem dúvida. Pelo levantamento que a gente fez ainda ontem à noite, são aproximadamente 12 mil MEIs que estarão podendo ser beneficiados por essa linha da Desenvolve. Lembrando que a Desenvolve é um banco de desenvolvimento do Estado de Alagoas. O Estado é acionista da Desenvolve. Fará um aporte de recursos para que sejam criados essas linhas de crédito. Como o vídeo do governador agora há pouco bem explicou essa linha do MEI... Ele deu um exemplo de 2 mil reais, é um empréstimo de 2 mil. Isso. O MEI, por exemplo, o vendedor de cachorro-quente ou de churros da porta da escola ou ambulante da praia que seja MEI, ele toma um empréstimo de 4 mil reais. Ele tem seis meses de carência, cinco anos para pagar. E se ele pagar o boleto no dia do vencimento, o Estado dará um desconto de 50%. Ou seja, a gente vai para o MEI, que é quem, na verdade, menos tem condição de enfrentar a pandemia nesse momento. A gente vai estar pagando a metade do empréstimo dele. Ou seja, se ele pedir mil reais, o Estado vai pagar a metade. Se for 2 mil reais, o Estado vai pagar a metade, desde que ele também faça parte dele pagando no dia, que é importante. É como o boleto de condomínio. Se pagar no dia, tem um desconto. E outra coisa importante, não tem juros. Quer dizer, tem juros no empréstimo, mas o juros será pago também pelo Estado. Além disso, o Estado paga os juros aí não só do MEI, mas para todas as linhas emergenciais que foram criadas para esse momento de pandemia. Portanto, para você que é MEI, para explicar um pouquinho melhor, algumas pessoas, por exemplo, precisavam tirar notas, precisavam oferecer serviços para outras empresas, e de repente você, como pessoa física, você não pode. O MEI foi um plano muito interessante, a nível nacional também, que as pessoas, de certa forma, se garantem, tem um registro também, tem até, por exemplo, a questão do INSS, o seguro de vida, enfim, auxílio doença e tudo isso. Então, quem é cadastrado no MEI vai ter essa possibilidade de pedir esse empréstimo. É obrigatório? Não. Se você não precisa pedir, você não pede. Mas se você precisar, é algo muito interessante que o governo está oferecendo, tá? Então, especificamente para os MEIs, até R$4.000 é o valor, então você pode pedir o valor até R$4.000, né, secretário? E pagamento de 50% da dívida, porque os outros 50% serão do governo. Carência de seis meses para pagar, ou seja, começa agora, pede o empréstimo, faz todos os processos, os trâmites, né? E só começa a primeira parcela daqui a seis meses. Juros pagos pelo governo, isenção de IPVA para bares e restaurantes que a gente tinha falado. Isso aí é do outro ponto. Coloca, por favor, no próximo ponto, que é exatamente do empréstimo para empresas do Simples Nacional. Aí aqui o limite aumenta um pouco mais, né, secretário? Porque aí tudo depende em relação ao faturamento de cada uma das empresas. Então, a gente trouxe aqui os detalhes, porque aí você que é pequeno, é empreendedor, né, faz parte do Simples Nacional aí, e aí você vai ver qual é o seu faturamento anual. Se o seu faturamento for até R$ 180 mil por ano, né, você pode pedir esse empréstimo na Desenvolve de até R$ 20 mil. Aí, se for entre R$ 180 mil e R$ 360 mil, esse empréstimo pode ser de até R$ 25 mil. Se for uma empresa que fatura entre R$ 360 mil a R$ 720 mil no ano, o limite já aumenta mais R$ 10 mil. R$ 35 mil é a possibilidade de empréstimo também pela Desenvolve. Entre R$ 720 mil a R$ 1 milhão e R$ 800 mil exatamente no faturamento anual, o limite de empréstimo de até R$ 45 mil e o limite maior é para as empresas, né, que são do Simples Nacional e que faturam até R$ 3 milhões e meio de reais no ano. E aí esse empréstimo pode ser de R$ 50 mil. Tudo vai ser analisado, né, secretário? E como é que faz para a empresa que está já interessada, o MEI que já está interessado, o que é que ele deve fazer para exatamente poder utilizar essas linhas de crédito? Olha, a equipe da Desenvolve já está toda pronta, ciente dessa criação das novas linhas. Há um trâmite burocrático para que a gente comece a operacionalizar, mas segunda-feira na sede da Desenvolve, na Avenida Deputado José Lages, a equipe comercial está pronta para fazer um atendimento presencial com segurança, com todo o protocolo sendo respeitado. Então, essas linhas de crédito foram criadas, serão aprovadas na próxima reunião do Conselho de Administração, terça-feira, e já estarão disponíveis para esses empresários a partir da quarta-feira. Lembrando que todos esses empréstimos, em todas essas categorias, linhas, são seis meses de carência e cinco anos para pagar. E o Estado... E sem pagamento de juros. É, o Estado estará pagando para desenvolver os juros desses empréstimos. E aí vale fazer uma ressalva também, Edson, se você me permitir, que é um empréstimo bancário como outro qualquer. Por mais que o Estado esteja desburocratizando a linha, dando velocidade na aprovação do crédito, existem regras que a gente precisa, mesmo assim, cumprir. E, por exemplo, quem tomar esse dinheiro, ele precisa estar pagando o dinheiro, porque se não concluir o pagamento do empréstimo, ele vai ter o nome negativado. Essa eu estou falando isso aqui no ar, porque foi uma pergunta que já me veio na rede social. Não, o Estado está pagando, a empresa é do Estado. E é importante que a gente diga, sim, o banco é do Estado, mas é um banco regulado pelo Banco Central e ele cumpre as normas do Sistema Nacional Financeiro. A segra do mercado. Mas, assim, é importante a gente frisar também, para quem está nos acompanhando, que é uma facilidade exatamente para que as empresas possam enfrentar essa situação. A gente sabe que muitas empresas ou não vão poder funcionar na sua totalidade, algumas até decidiram em não abrir, porque funcionavam geralmente à noite, alguns bares, por exemplo, decidiram parar e voltar só depois do decreto. Então, o impacto dessa decisão, que é uma decisão necessária, tenho certeza disso, que o governo não iria tomar essa decisão se não fosse necessária, né, secretário? Porque a gente está vendo aí o que está acontecendo em outros estados. Então, se não houvesse essa atitude do governo de tentar, de certa forma, através dos decretos, diminuir o número de contágio da Covid-19, possivelmente a gente estaria numa situação mais difícil. Então, medida necessária, mas, ao mesmo tempo, também atendendo às demandas das categorias. Nos chegou uma pergunta em relação ao MEI. Quem tem, por exemplo, quem já é, já faz parte do MEI, já pode se candidatar, receber o empréstimo, vai levar as documentações e tal. Quem não é do MEI, tem que ter uma carência, por exemplo, você tem que estar presente no MEI desde o ano passado, ou quem fizer o MEI agora pode também se candidatar e ir para receber o... Essa é uma excelente pergunta, porque tem muita gente que, por exemplo, tem uma lanchonete na garagem de casa. E aí a conta é no nome dele, enfim, isso acontece muito. Mas pode sim, quem se cadastrar no MEI, tiver com o MEI ativo, pode pleitear a linha da Desenvolve. Já temos algumas informações em relação ao local. O senhor falou que vai ter a reunião segunda-feira, em relação aos empréstimos especificamente. Mas aí, a partir da semana que vem, a gente deve divulgar os horários, enfim, algum telefone de contato, como exatamente em busca desses empréstimos. É, a gente não... é importante até que a gente não anuncie isso agora, porque a gente está preparando um ambiente para justamente o distanciamento social, não colocar as pessoas em risco. E na próxima semana, com certeza, a gente vai estar divulgando o horário correto de atendimento e os locais que as pessoas poderão tirar as suas dúvidas. Secretário, muito obrigado pelos esclarecimentos. Acho que a gente conseguiu passar com muita clareza para quem está nos acompanhando as medidas, medidas importantes, realmente um pacote, realmente um pacote de ajuda às categorias que estão sendo impactadas. A gente sabe que está todo mundo impactado pela pandemia, mas especificamente nesse momento em que a gente precisa fechar algumas coisas, reduzir o funcionamento, essas empresas, bares, restaurantes, os microempreendedores estão sendo muito impactados e o governo atendeu, até superou as expectativas. Obrigado, secretário. Olha, Edson, muito obrigado. Esse é o maior pacote financeiro, proporcionalmente, de ajuda a um segmento econômico do país. Então, a gente fez muito esforço, mas reconhecendo a importância de todo trabalhador e todo empreendedor desse segmento. Vamos continuar nos cuidando para a gente poder passar dessa fase, né, secretário? Muito obrigado. Obrigado. Boa noite. Muito bem, conversamos então com o secretário, Rafael Brito. Boa noite.